Na estrada sem fim, só nós dois a rodar Horizonte a chamar, com o vento a soprar De moto seguimos, sem rumo, sem parar É o mundo ao redor, só o céu como o lar Cada curva, cada passo Nos leva a outro abraço E no assento, a meu lado, coração acelerado Brunelo e mar e marinha na estrada a seguir Horizonte a chamar e a vida a sorrir De moto por estradas a liberdade é assim Vem com a gente nessa aventura sem fim Noites estreladas, o silencio a sonar Entre montañas e valles, hai tanto por andar Com você a meu lado, o destino é incierto Mas o amor e a ruta é o que quero tão perto Cada quilômetro é um sonho, um novo lugar Histórias guardadas pra sempre lembrar Brunelo e mar e marinha na estrada a seguir Que o horizonte a chamar, é a vida a fluir É o outro por caminos, a liberdade é assim Vem com a gente nessa aventura sem fim Vem com a gente nessa aventura sem fim Vem com a gente nessa aventura sem fim Valeu a pena cada segundo Um novo lugar Histórias guardadas pra sempre lembrar Oh 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 wow E longão queira chamar e marinha na estrada a seguir Oh 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 Romero e Maria Antóng�� en la ruta a seguir O horizonte a chamar é a vida ao fluir Em moto por caminhos, a liberdade é assim Vem conosco em esta aventura sem fim Valeu apenas cada segundo A gente segue e o mundo a um Romero e Maria Antônia é a carretera sem fim O horizonte a chamar é a liberdade, é nosso fim Com você é uma aventura, é só o que importa agora Valeu e até a próxima, que venham outras histórias Amém